Música Boa noite, quero telespectador, seja bem-vindo à terceira edição do Magazine Negócios de Angola. O negócio dos gelados e iogurtes é sem dúvidas uma excelente oportunidade para quem procura investir na área. É um mercado que tem vindo a crescer em Angola. Hoje vamos falar da Priority, uma fábrica de gelados e iogurtes que utiliza a tecnologia mais recente e tem um departamento próprio de Inovação e Desenvolvimento, experiente e conhecedor do mercado angolano. Confira. Música A Priority Indústria é uma fábrica vocacionada na produção de gelados e iogurtes. Temos nesse momento três marcas e algumas submarcas, nomeadamente nos gelados. Estamos a produzir os gelados Copélia, que são de origem cubana, mas nesse momento totalmente produzidos em Angola. Música Nomeadamente no mercado de Dona Glória, temos as submarcas iogurtes e o iogurtes, onde o iogurtes está direcionado para o mercado infantil e o leve para aquelas pessoas que têm uma vida mais saudável. Estamos nesse momento a trabalhar também em novos sabores, nomeadamente banana e laranja, que esperamos ainda dentro do ano de 2021 tê-los lançados no mercado. A Priority Indústria, através dos seus produtos, pode ser localizada maioritariamente no mercado provincial, Luanda, mas também através de alguns parceiros chegamos ao Lubango, à Benguela, à Cabinda, ao Soio, e pretendemos, claro, atingir as restantes províncias. Nós temos dentro da fábrica 83 trabalhadores, a nossa equipa é constituída por 83 trabalhadores, desde técnicos até os auxiliares. Nós temos constituídas duas equipas de iogurtes e gelados. Sendo a nossa fábrica de produção de iogurtes e gelados, temos duas equipas de produção, que são dois responsáveis por cada uma das equipas, que é o responsável pela mistura e o responsável pela elaboração. Todos eles foram formados aqui na fábrica, entraram como técnicos, uns como auxiliares de produção e foram subindo gradualmente, porque nós temos aqui criado um processo que é de reaproveitação do nosso pessoal. Sou o chefe do departamento de manutenção desta fábrica. Este departamento é composto por quatro setores, nomeadamente o setor de caldeiras e tratamento de água, instrumentação e eletricidade, mecânica industrial e a área de refrigeração. Sou funcionária da Priority desde 2014. Comecei como técnica de microbiologia. Hoje estou aqui a chefiar a área de controle de qualidade da nossa empresa, que produz gelados e iogurtes. Primeiro fiz uma formação, antes de começarmos a trabalhar. Depois de fazermos a formação, nos meteram a trabalhar na produção. Quando entrei, era auxiliar de produção. Depois de uns cinco ou seis anos, fui para a programação. Nós estamos acompanhando o processo da feitura do iogurte. Dizer inicialmente que o processo começa com a reconstituição da matéria-prima. Isso é todos aqueles componentes que compõem o nosso iogurte, como o leite, a gelatina, o sorbato, o açúcar, etc. A Priority surge de uma parceria com o Estado cubano, através da marca Coupelli. Inicialmente, a ideia era produzirmos apenas gelados, mas, consoante a evolução e a necessidade do próprio mercado, desenvolveu-se também o iogurte Dona Glória, que hoje, a nível de mercado nacional, marca a lida. Os produtos da Priority podem ser encontrados em todas as superfícies, isto é, desde as pequenas, se me entende, as cantinas, até as grandes superfícies, passando também pelos postos de abastecimento dos parceiros nacionais. Nós estamos com 83 colaboradores angolanos e temos quatro expatriados, que são os nossos cubanos, que são o diretor técnico, o chefe de produção, a tecnóloga, e temos o engenheiro de alimentação. O processo de gelado também tem uma síntese parecida com o do iogurte. Também tem uma área de reconstituição, onde são selecionados ingredientes. Diferente do iogurte, a composição do gelado é diferente. Leva manteiga, de acordo com o tipo de gelado que estamos a fazer, chocolate, seja qual o tipo de gelado que estamos a fazer. Nós temos aqui várias amostras de referir que todas as amostras que nós recolhemos da matéria-prima têm que ser rotuladas, tudo que está aqui está rotulado, o nome do fornecedor, bem como a data da recepção dessa amostra. Existem sabores que são essências, são transparentes, que só vão dar o mesmo sabor e há necessidade de adicionarmos um corante, por exemplo. Então, aqui neste laboratório, nós dosificamos a quantidade certa até atingir a tonalidade da fruta pretendida no nosso iogurte. A dona Glória destaca-se exatamente por ser um iogurte natural, portanto, preparado com bases naturais, sem conservantes. Nós não somos um iogurte que pode ser conservado em temperatura exterior. O nosso produto é específico para temperaturas frias ou até 6 graus. portanto, por causa mesmo da sua constituição. É natural, é uma produção natural. Nós, neste momento, estamos a fazer a formação interna. Temos pessoal já capacitado, que entende determinada matéria e que vai passando o seu conhecimento aos outros colaboradores. E queremos também que essas pessoas que já têm essa formação e outras que não têm, comecem a fazer fora. Conseguimos chamar formadores externos à nossa empresa. Nós estamos, neste momento, a desenvolver ou já lançamos um sabor novo que tem tido uma aceitação bastante boa, que é o Passas ao Rum. Mas ainda, dentro dos sabores novos que foram lançados, podemos encontrar o café, o menta, o baunilha, os tradicionais, chocolate e morango. Fazer o incentivo e a força e, desde já, manifestar aqui o nosso total apoio, as nossas portas são abertas naquilo que for necessário e a população, em geral, a consumir os nossos produtos, a conhecerem, porque vale realmente a pena. Ficamos a conhecer a Priority, uma fábrica de gelados e iogurtes que, até o momento, emprega mais de 100 trabalhadores nacionais. Vamos ao intervalo. Inscreva-se Inscreva-se Obrigado.